Oh meu Deus, vida que segue! Gente, olha como eu já estou caminhando mais retinha, graças a dicas que vocês me deram aí nos comentários, porque eu tava mancando bastante, né, que eu tava acostumada com a muleta, e agora eu já tô caminhando mais retinho, como vocês podem ver. Vamos conferir aqui o pneu do G380 e da minha carretinha também, né, porque como ela ficou aí 4 meses parada, eu acho que o pneu já tá murcho. E tá murcho mesmo, 4 meses parada, não aguenta, até a carreta tá atrasada, né, o documento venceu em fevereiro, e eu não fiz ainda, porque causa da batida que aconteceu do acidente, né, então agora que eu vou regularizar, levar pro Inmetro também, pra fazer a regularização de tudo. Então, ó, essa semana eu vou começar a mexer na regularimentação dos papéis, das coisas que ficaram atrasadas e tal, da carreta. E, gente, então, eu vou ter que dar uma olhada nos pneus pra encher, e também, daí no caso, o G380, o Pedrinho vai levar pra fazer um, virar os pneus, né, porque tá na hora de virar, e a gente também vai trocar por dois novos, que eu tenho até guardado, e a gente vai tá trocando por eles. E olha só, aí, eu já, eu quero contar uma coisa pra vocês, essa semana que se passou agora, eu já fui lá na Scania, porque eu já fui lá dizer pra eles, né, eles até já tinham me ligado, a gente já tava conversando por telefone, e... Meu outro caminhão, eu comprei também deles, e daí, eles meio que já tava, assim, né, eu não tinha dito ainda o jeito do caminhão que eu quero. E essa semana, como que eu já estou andando, e já estou boa novamente, só falta um pouquinho o braço voltar, né, mas aí, assim, a gente sabe comprar um caminhão, não é assim, amanhã eu vou lá e comprar. Demora um pouco, tantos processos, as papeladas, as provações, tudo demora. Aí, eu já fui lá, avisar eles, que eles já podem começar a procurar o caminhão pra mim. E eu já falei o jeitinho que eu quero, e eu quero compartilhar com vocês hoje, o que é que eu pedi pra eles procurar. Então, eu pedi dois modelos, os modelos podem ser igual aquele meu outro 450, o motor. Eu quero o modelo daquele meu, o teto alto, eu quero que, vamos supor, se conseguir achar, né, eu tenho preferência que tenha agora aqueles olhinhos no meio, como eu não tinha, os olhinhos em cima, no meio e embaixo. Eu quero também que venha com saia lateral, e eu gostaria também que já vinhesse com roda de alumínio. Se vim, beleza, se não vim, fazer o quê, né, como diz o ditado, é o que tem. Às vezes, aparece uns desse daí, desse jeitinho. Até quando eu tava doente mesmo, apareceu, mas era um verde, aí eu não queria, porque era verde e tal, e eu também tava doente, eu não ia pegar caminhão naquele momento, que eu não poderia estar dirigindo, né. E assim, então eu quero do jeito que era o meu, com saia lateral, olhozinho no meio, em cima, embaixo, e rodas de alumínio se tiver. Aí tem duas versões, tem uma que o meu é controle não só no volante, eu quero assim, não quero sem essas coisas, porque agora eu já acostumei. E as cores, seus lindinhos, eu penso somente em duas cores, que é as cores do meu agrado. Eu penso em colocar um cinza escuro, pra combinar com a minha carreta preta, não, um cinza escuro pra mim já estaria ótimo, ou uma cor igual que eu tinha, porque são as duas que eu gosto. Então, ou vai ser cinza escuro o caminhão, ou vai ser a cor igual que eu tinha, nossa, eu quero muito que seja cinza escuro. Mas assim, como eu falei pra vocês, não é só querer, né, o caminhão tem que procurar pra ver se acha essas coisas que eu tô pedindo. E assim, vai ser semi-novo, não vai ser novo, tanto que os pedidos estão parados, né, a gente sabe que por causa desses negócios que aconteceu aí, de pandemia, de guerra, tá faltando tudo no mundo inteiro, então... E eu também não tenho condições de comprar um novo, vai ser um semi-novo, igual era o meu. O meu era 2020, esse pode ser 2021, não tem problema nenhum. Mas nesse que seja mais ou menos, né, parecido do jeitinho que eu gosto, a quilometragem não muito alta. O meu, quando eu peguei, tava com 50 mil quilômetros rodado, é muito pouco com caminhão. Aí, quando bateu, já tinha 100, então... Essas seriam as características que eu pedi pra eles, né, procurar o caminhão pra mim. Então, agora, vamos aguardar, né, ver se eles aparecem com esse jeitinho de caminhão e tal, porque eu também não tenho pressa, mas eu já autorizei eles a procurar, porque eu sei que não é do dia pra noite que vai aparecer, né, que essas coisas demoram um pouquinho. Assim, olha, é tão bom ver o sol brilhar depois de tanto tempo e de tudo que eu passei nesses quatro meses, que eu estou muito feliz. Agora, assim, ó, eu posso muito bem dirigir um caminhão daqui a um mês, né. Hoje, eu começo a procurar um modelinho que eu quero. O que vocês acharam? Um cinza escuro, né, vai combinar muito com a minha carreta, que é preta. Ou, se não, aquele modelo que eu já tinha, que ele já combinava, eu achava muito lindo, eu gostava demais daquela cor. Aí, nos últimos casos, não tendo cinza escuro, pode ser esse. Então, eu quero a opinião de vocês depois aí nos comentários, né, pra ver o que que vocês... Se vocês gostaram dessas minhas escolhas que eu escolhi. E olha só, seus lindinhos. Então, assim, ó, o caminhão daqui a um mês até eu regulamentar ele, eu fazer a transferência e tal, eu já vou estar bem melhor do que eu me encontro hoje, né. Já vou estar andando reta, já vou estar andando bem. E, assim, ó, eu vou precisar só com o dedinho feche, eu acredito que a tela já vai estar fechando. E dirigir pra frente. Por quê? O serviço pesado eu não vou conseguir fazer. Mas quem faz é o chapa. Porque, assim, eu carrego com chapa, eu descarrego com chapa, tudo com chapa. Eu já tenho chapas de todos os lugares que eu vou, que eu ligo sempre pros mesmos. Então, eu não vou precisar fazer nada. Uma dificuldade que eu vi que eu vou ter, que eu tenho hoje, é abrir essa caixa aqui. Porque eu tenho que uma mão empurrar, eu não consigo ter o movimento. Vocês estão vendo, ó. É pouco, mas eu não consigo virar mais. Aí eu tive um pouco de dificuldade. Mas mês que vem é outra coisa. E também, né, seus lindinhos. Se eu ver vocês aí, vocês me ajudam, né. Aí eu peço vocês abrem a caixa pra mim, depois eu acho o outro pra fechar. Pra me tomar café. Nos últimos casos eu compro, se eu não tiver ninguém pra abrir uma caixa pra mim, né. E só isso. Porque dirigir, pra mim, eu me sinto muito bem, né. Tanto que eu dirigi no carro, tudo. O caminhão automático é muito mais fácil do que o meu carro manual, né. Quando eu dirijo com essa mão, eu passo a marcha com a outra. Então, é muito mais fácil. Então, eu vou ficando por aqui, né. Um bom final de semana pra vocês. E depois vocês me contem o que vocês acharam da escolha que eu pedi pra Scania procurar pra mim. Se vocês gostaram, quero ver nos comentários. Um beijo, até mais e até o próximo vídeo.